Mãe, suas mães e de escota de fé Pelo amor, amado, amado Para receber a sua homenagem, sua justiça simples Mas é do coração de Deus, mas é do coração Você também tenha pedido a igreja para intercostar, amor, amém? Mãe, curte sua fé Pelo amor, Father, santo Pelo amor, Deus do céu